De sexta a domingo, fazer do paraíso Os firmas se divertem, não importa o recinto Louco demais, mas nunca é demais A vida é pra viver e a viagem é nós quem faz Através dessas garrafas vejo um mundo colorido As mina tá em êxtase com rap no ouvido No toalete, Mairi Sire é lombra dos bandidos Bebidas importadas num cabelo convencível Rai é nós quem sabe, disparando os alarme Isso é que é bom demais, pois agressivo de verdade Nunca foi raridade, maloqueiro no engate Ao trás da madrugagem dá um zoom na imagem No toalete, no toalete, no toalete A lua deu as cara, me convidou pra sair Aciona o nextero, chama a gangue pra subir Avisa as menina que o melhor tá por vir O skill ou de pai, o melhor do alegrim Energia pra gastar e usar o que sobrar Merecer tudo o que é bom, porra, quer endoidar O melhor que a vida traz, não, vou deixar voar O melhor que a vida traz, não, vou deixar escapar Altas horas da noite, apenas é o começo Mil fitas tem de sobra, tem nego falando grego Não importa a condição, faz do jeito que quiser Mas a prioridade é a paz que todos querem Não decide, no decide, no decide Não decide, no decide, no decide Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau